Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Diego Laurindo, que é sócio proprietário da SkyTour Viagens, empresa que recebeu agora recentemente o prêmio Gustav Zalinger na categoria de serviços. E vamos falar com Diego Laurindo, que é sócio proprietário da SkyTour. Diego, seja bem-vindo à TV Empresa. Muito obrigado. Bom, você poderia falar um breve histórico? Bom, antes eu só gostaria de salientar que hoje nós temos aqui junto com a gente os alunos do mestrado e do doutorado de administração, doutorado em administração de ciências contábeis, aí o pessoal vamos mostrá-los. O programa, a professora Maria José sempre tem trazido os alunos na disciplina de tecnologia da informação e comunicação, que hoje é fundamental nas empresas, nós vamos falar sobre isso também, a questão da mídia social na tua empresa. Então, agradecemos a professora Maria José e os alunos pela vinda, é uma honra recebê-los. Bom, Diego, então, voltando à SkyTour, você poderia falar um histórico, um breve histórico da empresa? Claro. Quantos anos tem a empresa? Nossa empresa tem cinco anos de atividade, a gente nasceu com a necessidade de criar passeios de curta duração, vem da classe C como o principal foco da nossa atuação, então a gente tem viagens de curta duração no sul do Brasil, normalmente de três dias até viagens de um dia. Bom, você tem o empreendedorismo na veia, né? Você já, desde jovem, bem mais jovem, você já empreendia, não é? Sim, eu trabalhei dos 14 aos 23 anos na empresa do meu pai, ele tinha uma empresa de mudança de transporte, daí com 23 anos eu comecei a abrir agência e hoje, no começo eu fazia as duas, trabalhava um pouquinho em cada, daí a partir do momento que a agência não dava mais conta de trabalhar sem a minha presença direta, eu consegui começar o meu próprio negócio e tocar o meu serviço. Bom, a agência de viagem tem muitas pessoas que defendem até que o agenciamento, principalmente a agência de viagem emissiva, está em decadência, né? Por causa, principalmente, das vendas hoje online, principalmente as passagens aéreas, cada vez diminui menos a comissão, algumas empresas nem pagam mais, né? E você, há cinco anos atrás, já era esse cenário, né? Sim, eu já comecei... E você abriu, topou e não teve medo? Na verdade, hoje o agente de viagem tem que ser praticamente um consultor, escolher muito bem o nicho que ele vai trabalhar. Então, a gente acreditou num nicho de grupo, que é um negócio totalmente diferente, para a gente, existe o emissivo, o corporativo, o receptivo, e a gente considera viajar de grupo também uma modalidade de turismo, e que tem um mercado, que pode ser não um mercado de massa, e sim um pouco mais diferenciado, que tem necessidade desse tipo de serviço. Então, hoje, ou a agência se adequa a uma realidade, ela não consegue mais vender tudo. Hoje, você vai ver agência focada em cruzeiro, agência focada em corporativo, agência focada em receptivo. Você não consegue mais atingir todo o leque. E a passagem aérea hoje, e os pacotes de viagem também, elas chegaram no público final. Então, hoje, para que eu vou botar um atravessador, se eu posso vender direto? Tem várias empresas que pensam dessa maneira. Agora, a gente, como agente de turismo, a gente vem um pouco nessa contramão de o que você precisa, as informações que você precisa, qual que é a minha expertise para conseguir te vender um pacote, e por que você vem comprar comigo. Então, a gente tem que se valorizar e tem que ter esse diferencial. O mercado tem para todo mundo. Vai ter o cara da compra direta, como vai ter o cara que necessita de um serviço diferenciado. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma é a questão da segmentação, que você comentou agora, e a outra é a questão da consultoria. Mais venda é consultoria. O que seria essa consultoria? Hoje, vou te dar um exemplo. A minha agência é especialista em todo o Brasil. Então, quando o cara entra na minha agência e quer um pacote para gramado, eu tenho que dar todos os detalhes de um pacote para gramado. Eu tenho que dar a dica do restaurante certo, a dica de onde ele vai visitar, o que é atrativo para o perfil dele, principalmente questão de perfil. Eu não posso pegar uma senhorinha de 70 anos e mandar para um parque onde o atrativo seja um esportes radicais. Ou uma balada. Ou uma balada. Então, esse tipo de consultoria que o agente de viagem tem que prestar. Porque senão, tu perde. E é uma coisa que na venda direta, você não tem como dosar isso. Falta aquela dica. E você tem o público que tem essa necessidade. No meu caso, é o do Brasil. Mas a gente hoje tem agências especializadas em Europa, em Oceania, em Ásia. Como é que hoje você vai para Bangkok, vai comprar um hotel? Você não tem tanta informação. Então, você ainda necessita de um agente de viagem para fazer isso. E o agente de viagem tem que se valorizar nesse sentido. Porque senão, ele não vai ter a demanda. Então, eu vou vender por vender? Não vai conseguir. Ele vai ter que se especializar para conseguir ter o público dele. Na questão da segurança na viagem. Porque no setor de seguros também está acontecendo a mesma coisa. Na verdade, o corretor não acabou. Pelo contrário. Temos hoje mais corretores que antes. Na questão da agência de viagem, assim, essa questão da segurança na viagem também funciona como essa consultoria? Ou seja, a pessoa compra na agência porque se sente mais segura se houver algum problema? Claro, ela tem um respaldo. Estou embarcando para qualquer destino no mundo. Chegou na hora de fazer meu check-in, não consegui, me atrasei ou não está lá, deu um overbook. Para quem que eu vou ligar? Vou ligar para a companhia? Não, vou ligar para o cara que me vendeu, me assessorou, que ele vai ter mais contatos. Isso é normal. Principalmente, vamos falar de seguro viagem, que é uma coisa que se vende muito hoje em dia. Ah, comprei um seguro do cartão de crédito, que hoje em dia você ganha. Aí chega na hora de usar o seguro do cartão de crédito, como é que você faz para usar? Você tem o seguro e você não sabe como usar. Então, corretor de seguro de carro é isso. Ah, pode fazer lá pelo site. Mas a hora que você precisa bater, o que eu faço agora? Agora, ligo para a guarda, assumo a culpa. Da mesma forma, agência de viagem. Você tem que ter alguém para ligar e te tranquilizar nesse momento. Então, hoje o agente de viagem faz isso, ele vende segurança, na minha opinião. Então, o papel do agente ficou ainda, digamos, mais decisivo, mais importante para o cliente. Você quer viver uma experiência, né? Então, a experiência é tudo isso. É você ir e voltar de maneira segura. É você ter os melhores restaurantes ou o que você quer visitar e saber como fazer isso. Então, a gente de viagem entra nesse sentido. Quais são os principais serviços que a Sky Tour oferece? Hoje a gente trabalha com três, quatro horas de atuação, na verdade. A gente tem nosso transporte executivo, onde a pessoa pode entrar em contato, contratar nossos carros. Nós temos carros executivos, vans, micro-ônibus. A pessoa pode entrar em contato e contratar um carro. Ah, eu tenho um casamento em outra cidade, eu preciso de uma van, eu quero ir num show e eu preciso de uma van, quero uma formatura e quero um micro-ônibus. A gente atende essa demanda. No da pessoa física e no corporativo também. Então, empresas querem fazer treinamentos, querem fazer workshops, fazem encerramentos. A gente dá todo esse suporte no nosso transporte receptivo, nosso transporte executivo, na verdade. A gente trabalha com o receptivo, que esse ano a gente entrou mais forte com o projeto do Oktober Tour, que foi o primeiro projeto de turismo receptivo regular durante a Oktoberfest. Então, antes o turista vinha para Blumenau, sabia que tinha cervejaria para visitar. Mas ou ele tinha que alugar um carro, ou ele tinha que se virar, pegar um táxi e tal. A gente abriu sete roteiros diferentes e todo dia garantia saída com um, com 50, 60, 100 passageiros. É interessante, a gente entrevistou o Stodick aqui, ele comentou sobre a Oktoberfest e ele comentou sobre esses passeios. A tua empresa era exclusiva? Era a única que oferecia? Não, na verdade, essa parceria foi entre a minha empresa e mais uma agência de viagem. A gente se juntou e montou esse projeto. Não era exclusivo, mas ele, na verdade, por ele ter uma dificuldade muito grande, porque você tem que investir antes. Porque quando você garante que você vai ter, igual a gente tinha 57 saídas durante 18 dias, você coloca toda uma equipe de venda, uma locação de transporte, no nosso caso, todos os nossos passeios tinham guia e bratura, então contratava tudo. Ah, já estava fechado antes, então? Tudo. Se tivesse passageiro ou não, isso aconteceria? Ia sair, saindo com um ou com quantos tivesse. Então, a maioria dos empresários não acredita nisso. Porque durante a Oktoberfest, principalmente, a demanda por serviços de vans é muito grande. Então, o cara prefere não investir antes, que ele sabe que vai vir esse retorno para ele de qualquer maneira, porque a demanda é muito grande. E a gente veio na contramão, oferecendo um diferencial. Então, exclusivo não era, mas ele era único. Bom, nesse caso da Oktoberfest, como é que foi a avaliação dos passeios? Aliás, uma pergunta anterior. Os passeios que foram oferecidos na Oktoberfest, são os mesmos que você oferece regularmente na Sky Tour? Não, são dois mix de passeios diferentes. Os passeios que a gente oferece durante o ano da Sky Tour, a gente, no meio de passeios de lazer. Então, eles são voltados para o público deblumenal conhecer a região. Mas envolve hospedagem, então? Hospedagem, em alguns casos, sim. E na Oktober, não, né? Na Oktober, não. Na Oktober, teve uma demanda muito grande, que a gente achou muito legal, porque no começo você faz um projeto pensando no turista, e a gente, quando começou a divulgar, percebeu que a demanda do blumenauense por isso, ou da pessoa, às vezes, o cara não é nativo. Então, mora cinco anos a Blumenau e nunca foi em Pomerode. Mora cinco anos em Blumenau e nunca fez um roteiro histórico na cidade. Então, teve essa demanda do próprio blumenauense dentro da Oktoberfest. Sobre a Oktober Tour, o passeio que mais teve representatividade foi o roteiro das cervejarias artesanais. Até pela própria Oktober, né? Acredito, né? Não, mas era um público diferente. A gente, quando fala de cervejaria artesanal, imagina um público beberrão. E, na verdade, não é. É um público que quer conhecer mais do que ele já está consumindo. Hoje a gente tem uma demanda muito forte do gourmet, né? Então, você tem especialista em vinho, você tem especialista em cerveja hoje. Então, um roteiro onde te proporciona isso é muito legal. E a gente tem muitas cervejarias aqui. Então, o cara vem, meu, mas era de todos os cantos do Brasil. A gente acha que a Oktoberfest só vem em São Paulo, Rio e Minas. Não, eu tive gente do Mato Grosso, do Piauí, Manaus. Todo o Brasil vem para a Oktoberfest. E esse passeio foi muito legal pelo fato de a gente vivenciar isso. O Oktoberfest, esse ano, teve muita chuva, né? Isso atrapalhou um pouco. Eu diria que não atrapalhou. A chuva fez a gente não ter uma demanda que a gente, às vezes, não poderia ter conseguido atender. Então, a demanda que a gente teve foi o que a gente conseguiria atender. Acima disso, podia ser que a gente não tivesse tido a entrega que a gente pensou no começo do projeto. Então, acho que por um primeiro ano de aprendizado, foi muito legal. Então, foi uma experiência que deu certo. Foi. Foi. A Secretaria de Turismo, o próprio trade de turismo em si, cobra agora muito da gente, para a gente ter em outras épocas do ano. A gente está querendo, está analisando essa possibilidade para ter entre Natal e Ano Novo, opções na Summerfest, festival de botecos. E, com o crescimento disso, dentro de algum tempo, quem sabe não ter uma rota turística todo dia em Blumenau. Porque, para mim, o maior legado que o Oktober Tour trouxe para Blumenau foi a possibilidade do turista ter o que fazer. Eu conversei com muito turista durante a Oktoberfest, é o seguinte, o cara vem, vai para a festa, daí fica um dia de molho no hotel, vai para a festa e vai embora. É curta a permanência dele. Mas, porque você não tem um destino, ele tem que se virar para procurar o que fazer. Com o Oktober Tour, ele vai vir e já vai conseguir saber o que ele pode fazer. Então, eu acredito que a gente vai aumentar a estadia do turista em Blumenau com essa ação. Porque o Oktober Tour foi lançado 20 dias antes da Oktoberfest. Agora, a nossa intenção é que, quando saírem os tarifários dos hotéis para a Oktoberfest no ano que vem, os hotéis já possam mandar essa possibilidade junto. Então, o turista já sabe. Então, ele vai receber o tarifário do hotel, vai entrar com a gente de viagem, vai pensar assim, o que eu posso fazer? Ah, eu vou chegar na segunda, daí na terça eu vou fazer pomerode, vou fazer cervejaria, vou ao Beto Carreiro, vou a Balneário e vou embora. Então, ele vai ter uma semana. Fica quase a semana toda, né? Essa que é a parte legal desse projeto, para mim foi o maior legado que a gente vai levar disso. Que bom. Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.